E olha, agora chegou a hora de mostrar os cuidados que você pode ter com a sua pele pra ajudar no tratamento contra a acne. Eu quero apresentar a linha DALF anti-acne. Ela vem com a loção adstringente higienizadora facial para peles oleosas ou acneicas. É formulada com ácido salicílico e aloe vera e auxilia a higienizar profundamente os poros, dificultando a formação da acne. A linha conta ainda com o sabonete DALF de limpeza facial, com eficácia comprovada em reduzir as impurezas e bactérias causadoras da acne. Sua fórmula contém ácido salicílico. Tem também o sabonete DALF esfoliante facial para uma pele mais lisa e macia. Ele limpa e revitaliza a pele através da ação de microesferas esfoliantes que removem células mortas e outras impurezas, auxiliando na desobstrução dos poros. Tem ainda o sabonete DALF facial para pele oleosa em gel, Ele limpa a pele, retirando as impurezas e maquiagem de forma suave e eficiente. Outro item da linha DALF antiacne é o gel secativo, que proporciona uma aplicação discreta e localizada, formando uma película invisível sobre as espinhas. E todos esses produtos da linha DALF antiacne não são testados em animais, viu gente? E lembre-se sempre de consultar um dermatologista. Você encontra a linha DALF antiacne no site e nas lojas PagMenos de todo o Brasil.